Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal agora, horário de almoço. Eu vou estar começando o almoço agora, gente. E galera, pensa numa gravidinha que tá com vontade de comer filé parmegiana, sou eu. Nossa, tô morrendo de vontade de comer filé parmegiana. Então decidi que vou fazer um filé parmegiana hoje no almoço e aí decidi gravar pra vocês, tá bom? Mas antes de irmos pra esse vídeo, gente, eu vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, aproveita e já deixa aquele like que ajuda super na divulgação. E também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinhos, coadinhos de mim. Bom, meus amores, como eu falei pra vocês, agora é horário de almoço, vou começar o almoço agora, tá? Já fiz aquela rotininha da manhã que vocês conhecem, acordei, tomei um banho, já dei uma organizada aqui no AP, tá tudo no lugar, tá tudo em ordem. E agora eu vou fazer o almoço porque daqui a pouquinho o Danilo chega pra almoçar e também porque eu tô morrendo de fome, né? Meus amores, ó, já lavei o arroz, ele tava aqui escorrendo, já triturei alho também pra tá fazendo o arroz. Aqui, ó, eu tenho a carne, aqui é patinho em bife, então eu vou tá fazendo uma quantidade que dê agora pro almoço e também sobra já pra gente comer na janta, né? Então é isso, gente, agora eu já vou começar fazendo o arroz, logo em seguida já vou temperar o bife e já vou empanar também. Então bora lá, gente! Tchau! 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 Meus amores, agora eu vou começar a empanar a carne. Ó, eu temperei a carne somente com sal e shoyu. E agora, gente, eu vou empanar, vou passar no ovo e depois na farinha de rosca. Geralmente eu passo na farinha de trigo também, mas eu tô sem aqui em casa, então eu vou fazer com o que eu tenho aqui, né? Então bora lá, gente! Tchau! 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 Música Meus amores, almoço já está pronto, ó, fiz uma saladinha aqui de alface, rúcula e tomatinho cereja, aqui tem um suquinho de maracujá de polpa que eu fiz também, olha o parmegiana, gente, que delícia, e aqui ficou um arrozinho branco. Não terminei de gravar eu preparando as coisas porque eu me enrolei um pouquinho aqui no almoço, já é quase meio dia e meio agora, geralmente nós almoçamos meio dia, e aí agora, gente, eu me enrolei, aí eu não terminei de gravar, mas esse foi o resultado final e agora a gente vai comer. Meus amores, agora já são, gente, 3 horas da tarde, Dan e eu já almoçamos, ele já voltou pro trabalho porque já deu o horário dele, né, e, gente, geralmente é o Danilo que lava a louça aqui em casa depois do almoço, porém, como eu servi o almoço mais tarde hoje, não deu tempo dele lavar, né, porque daí a gente almoçou era meio dia e meio e aí já deu o horário dele voltar. Geralmente aqui em casa eu sirvo o almoço 10 pra meio dia, ou sirvo no máximo aí até meio dia, né, mas hoje eu servi um pouquinho mais tarde. Mas não tem problema porque não ficou tanta louça, né, conforme eu fui fazendo o almoço eu fui lavando a louça. E agora, gente, eu vou lavar a louça e vou limpar a minha cozinha também, o fogão, o chão, né, enfim. Meus amores, eu comentei com vocês lá no Instagram esses dias, né, que agora nessa reta final da gestação eu ando bem cansada, e realmente, gente, eu tô bem cansada mesmo. E desde semana passada, assim, eu tenho dado uma pisada no freio, sabe, e fazendo as coisas com mais calma, e tenho aproveitado pra descansar também. Igual hoje, gente, acordei 7 horas da manhã, na parte da manhã eu fiz um monte de coisa, tive aula, fiz algumas coisas que eu tinha que fazer, né, fiz o almoço, e aí depois do almoço, terminei de almoçar uma hora, e falei, ai, então o clima é tão gostoso, nublado, friozinho, vou tirar um cochilo. Gente, eu dormi da uma hora até agora, três horas. E não me sinto culpada, quis descansar e descansei mesmo, né. Então agora, por mais que eu queira, assim, a minha casa organizada, tudo, eu tô fazendo as coisas com calma, sabe, dando prioridade pra repousar, pra descansar, pra curtir esses últimos, né, tempos de gestação. Então, assim, eu não estou me cobrando tanto, sabe, então, conforme eu vou conseguindo fazer as coisas, eu vou fazendo, sabe. Igual agora, levantei, despertei, vou lavar a louça, vou dar uma limpadinha na cozinha, vou aproveitar e limpar o meu banheiro, e depois eu vou descansar de novo, gente. E assim seguimos a vida, né. Graças a Deus o Dami ajuda bastante também, mas ele acaba me ajudando mais nos finais de semana, né, por causa do trabalho dele. Mas é isso, gente, bora lá, então, lavar essa loucinha, já colocar essa cozinha em ordem, e lavar o meu banheiro. Vem comigo! Vem comigo! E aí 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 Meus amores, a cozinha já está toda ok, ó. Já lavei a louça, sequei, guardei. O fogão está limpinho também, gente. Agora só falta mesmo o banheiro. Antes de lavar o banheiro, gente, eu preciso mostrar para vocês. Chegou a saída maternidade do Teodoro, gente. Ai, meu Deus, que emoção. Vou tirar aqui da embalagem, daí eu vou mostrar certinho para vocês. Gente, olha que coisa mais linda essa saída maternidade do Teodoro. Eu estou muito apaixonada, muito encantada. É uma jardineira, ó. Os pezinhos são fechados. Ela é de linho, nesse tom cinza. Olha que linda que é a jardineira, gente, com botãozinho. Oh, meu Deus, e muito princesa, mãe. E vem acompanhada com esse body de golinha. Olha a gola desse body, gente. Que coisa mais perfeita. Eu estou muito encantada, muito apaixonada. Eu amei demais. Agora vai faltar eu ver uma manta para usar junto, porque nesse site onde eu comprei, só vendia a pecinha assim. Não vendia junto com a manta. E agora eu vou ver uma mantinha para usar junto. Ai, eu amo muito, muito apaixonada. Muito lindo, né? Oh, meu Deus. Gente, eu comprei também esse body aqui na intenção dele usar com uma outra roupinha que eu queria usar na saída maternidade, que ele ganhou de presente, que é um casaquinho e uma calça. Só que eu estou achando esse body tão grandão. Ele é um pezinho. Ai, será que eu vou conseguir usar com o conjuntinho que ele ganhou? Ele ganhou uma calça também de linho com casaquinho. Eu acho que eu já mostrei para vocês e eu queria muito um body de golinha para usar junto. Mas eu estou achando ele tão grandão. Ele é um pe. Ai, gente, o que vocês acham? Será que vai dar para usar? Ai, mas ele é lindo, né? Olha essa gola também, gente. Que perfeita. Olha o punho. Ai, mãe, muito rapazinho. Gente, então agora vou dar uma geral nesse banheiro, uma lavada, deixar esse banheiro aqui cheirosinho. Trocar essas toalhas, né? E é isso. Então, bora lá, gente. Bora dar uma geral nesse banheiro aqui. Você não esqueça de ver o primeiro amor. Nós estávamos jovens e jovens. Nós estávamos lá no dia. Você não esqueça de ver o ano. Você não esqueça de ver o ano 2009. Nós estávamos com alta. E eu me enxergo pela primeira vez. Eu pensei que eu era legal. Eu pensei que eu olhei em seus olhos. E aí Eu pensei que eu era legal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês estarem acompanhando o canal, os vídeos. Obrigada também pelo carinho de vocês, né? Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, big beijo. Tchau.